A CERCA DA ADMINISTRAÇÃO Quando a gente fala da administração indireta, a gente tem algumas perguntas que algumas bancas cobram o nome da administração indireta como entes federados ou entes políticos ou, além do mais, a administração sempre utilizada. Quando nós falamos de administração indireta, as bancas cobram o nome da administração indireta por entidades da administração indireta, da administração descentralizada ou empresa estatal. A administração indireta, ela cria a administração indireta, afirma a divisão dos políticos. Tudo isso ocorre por meio de lei, através do princípio da reserva-lei. Quando a gente fala da administração indireta, a gente está criando personalidade indireta. Cada um deles, a administração indireta, nos acorda. Tem. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto